A chegada de grandes eventos esportivos representa oportunidades de negócios em vários setores. No Rio de Janeiro, que além da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no ano que vem, também vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016, muita gente se preparou e está conseguindo ampliar os lucros e gerar mais emprego. Brasil, a pátria de chuteiras. A reforma do estádio, que será palco da final da Copa do Mundo, proporcionou oportunidades de negócio não apenas para grandes empresários, como também para os pequenos. Parte do Maracanã veio desta fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O empresário José Luiz forneceu 40 mil metros quadrados de lajes para a obra, que serviram de estrutura para as rampas de acesso e área interna do estádio. Além do Maracanã, outros importantes projetos de infraestrutura do Rio, ligadas aos grandes eventos esportivos, também receberam essas lajes. Minha empresa, o ECEA Copa, teria menos 15 funcionários, que seriam 30% dele, e o meu faturamento 50%. Hoje eu faturo na faixa de 200 mil, estaria faturando cento e poucos mil só. Durante um ano e dois meses, 48 funcionários se revezavam para manter esta fábrica ativa de 7 horas da manhã a 8 horas da noite, e assim fornecer as lajes para o Maracanã e outros projetos relacionados às Copas do Mundo e das confederações. Com a renda gerada por essas obras, o José Luiz conseguiu montar uma nova fábrica, e assim empregar mais 22 pessoas. E a estrutura do novo empreendimento é cinco vezes maior do que o primeiro. Aqui, o foco é a fabricação de blocos de concreto. Foi desta fábrica que saíram materiais usados em 5 quilômetros de meio fio da ciclovia do Maracanã. Como José Luiz, empresários de todo o Brasil têm se beneficiado com a Copa do Mundo. Segundo dados do SEBRAE, o Mundial de 2014 já rendeu mais de 100 milhões de reais em vendas só para micro e pequenas empresas. O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, às vezes ele se acha muito distante dessas oportunidades. Não, elas estão na cara de todos. E aí é a diferença do empreendedor para ser um empreendedor bem sucedido e o outro não. Você, que é empreendedor, você tem que estar sempre antenado com as demandas do mercado. Então você tem que olhar essas oportunidades e procurar informações. O que eu tenho aprendido no SEBRAE é o seguinte, que nunca é tarde para você aprender. Ele tem me dado uma orientação muito boa no âmbito da organização do negócio, da qualidade que você tem que se dedicar ao seu negócio, a parte administrativa do teu negócio. Pesquisa realizada por uma consultoria independente para Rio Negócios apontou que os eventos esportivos teriam impacto de 56 bilhões de reais na economia da cidade, a maior parte em infraestrutura. O estudo ainda indicou a criação de quase 95 mil vagas de trabalho na cidade durante os Jogos. Eventos como esse são catalisadores econômicos. E são momentos únicos que fazem uma mudança de paradigma na questão econômica de qualquer lugar do mundo. Em época de Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, as oportunidades de negócio são muitas. Mas para crescer é preciso disciplina. Palavra de empreendedor. Você tem que ter, talvez não o melhor preço, mas o que você tem que ter é pontualidade na entrega, no compromisso e ter qualidade. Obrigado. Obrigado.